Música Centro de debates que interessam a população catarinense, a Assembleia Legislativa recebe nesta semana o Congresso Estadual de Vereadores 2022, que ocorre no auditório Antonieta de Barros. O evento é organizado pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. Vivemos uma política um tempo diferente, eu acho que capacitar, dar a direção, posso aqui dizer, eu acho que o melhor caminho hoje que a Uvesc pode fazer é como entidade representativa de todas as câmaras municipais do estado de Santa Catarina. A capacitação busca reunir os vereadores, assessores parlamentares e servidores das câmaras legislativas de todo o estado e a partir da troca de experiências, contribuir com ideias para o desenvolvimento dos municípios. Entre os convidados da cerimônia de abertura estavam parlamentares o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelza, e o governador eleito do estado, Jorginho Melo. É um momento de congraçamento, de trocar ideia, experiência, o que uma câmara faz, o que a outra faz, qual o projeto que deu certo, enfim. Então eu sempre aplaudi, o vereador é a peça mais importante da política, ele é o primeiro elo. O eleitor sabe onde ele mora, sabe o que pedir para ele, depois é o prefeito, depois vai subindo. O congresso ocorre até o dia 9 de dezembro e conta com palestras que abordam temas como administração pública, a comunicação com o público através das redes e como legislar em cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável. Então há de se valorizar essa instituição e há também de se ser a Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, serem parceiros para todos os encaminhamentos e prestigiar os encontros que eles fazem para se aperfeiçoar mais, para ter mais conhecimento, para trocar ideias. Isso valoriza, além de valorizar as pessoas, o Estado, o país, também dá oportunidade que o vereador possa ter ainda melhor e mais conhecimento.